Conhece um pouco da história do Mojato, um pouquinho só, né? Eu não sou do Mojato, então, quando o time nasceu, eu não era nascido, né? Olha só, quantos anos tem o Mojato? Vai fazer 45 agora, em 2009. 45 anos, você não tem 45 anos, tem o que? 26? De 8? 33. 33, então já fazia 12 anos que existia o Mojato. Aí quem contou a história foi meu pai, né, que tinha poucos times lá, né, no Vila Ni, lá, e ele tentou fazer um time pra tirar os adolescentes das drogas, né? Certo. Aí inventou lá o Movimento Jovem Antitóxico e formou a sigla Mojato. Mojato. Com os pessoal lá de baixo, lá com, acho que era o Teco, o Nisso, quem sabe contar mais, é ele aqui, que ele é das antigas. Já falou, já falou, quer falar um pouco? Falou tudo. Beleza, gente. Fala mais. Hã? Não bebi nenhuma pra falar. Mas é isso aí, então deixa eu cumprimentando o pessoal aqui, Thiago. Quem você conheceu, você vai falando aí, a Regina já falei, vamos lá, Mojato, Zambão, Boquinha, quem é o Zambão? É ele. Aí você... A Nath não tá aí, não, a Nath... A Nath? Vamos ver se a Nath tá aqui. Perde uma. Wesley Silva, Mojato, campeão, abraço, C9, de seu amigo Recoba. Vamos ver, tu voa um, não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aí, pô. Everton Negitinho tá aqui. É o Ricardo Oliveira, tá aqui o Ricardo Oliveira. Valeu, grande abraço. Hã? Hã? Ricardo do Garage lá. Ah, então é o Ricardo do Garage. Meu, tem muita gente, não me perdoem, não vai dar pra o André Cícero. Quem que é o André Cícero? Vamos lá. Vamos lá. Fábio Ferreira. Uma galera, uma galera. O programa tá bombando, graças a Deus. Mandar um grande abraço aí pro Fino. O Fino da bola. O Fino que também manda super bem no programa aí. O Ron, o Ron também do Tevila. O Ron do Tevila. Grande abraço. Um Feliz Natal pra todos vocês. Pra todas as nossas quebradas aí. Beto Soares, tá aqui o Beto Soares aqui do Sambarrocano. Tá aqui também curtindo o trabalho da gente. Manda positivo aí, ó. Manda coraçãozinho. O Ron da Frangão. O Ron da Frangão tá aqui comigo também. O Ron da Frangão que tá com a camisa aqui do Cabo Sul. Aí, Três Marias do Cabo Sul. 9 de julho da Casa Verde Alta. Veteranos tá aqui. Tá aqui também a camisa do Paulista da Praça 8. Paradão da Vila Barros. Tá a camisa do... Tem um monte de camisa aqui da Liga São João. Do Nós da Quebrada. E também a camisa 10 do nosso amigo Cícero. Que se foi, infelizmente. Do Bandeirante do Bondanza. Grande abraço pro Gaúcho aí. Pra família dele lá do Sul. Pra todos vocês da Várzea de Guarulhos. Né? Os meus agradecimentos por um ano de programa que vem chegando aí. Dia 14 de janeiro. E pelo carinho que vocês têm me recebido nas comunidades. Em todos os lugares que eu tenho passado. Tanto a C9 TV Web. Quanto quando eu chego também sem fazer nenhum trabalho esportivo. A resenha é monstra. A resenha é muito bacana. Cabeção da Ulafa. Grande abraço. Guima Guarulhos. Grande abraço. Careca presidente do nosso clube da Vila Galvão. Que tá cedendo espaço pra nós lá. Gratuitamente. Né? Isso é muito bom saber que nós podemos contar com as pessoas aí. Pra poder nos ajudar. Né? Falo pra vocês que o nosso espaço aqui. Ele... Eu tenho um custo. E eu tô precisando realmente de patrocinadores. E de apoiadores da Várzea. Que são os próprios times de futebol que tem apoiado. Inclusive... Vamos aproveitar antes que eu me esqueça. Daqui a pouco a gente vai encerrar com vocês. Fabinho. Vamos Fabinho ou não? Qual que é o nome do garoto? Igor. Igor. Você vai pegar um papel aqui, ó. Um papel. Atenção aí os apoiadores. Um papel o Igor vai pegar. Que vai ganhar uma bola euro. Tá bom? Vamos lá. Escolhe qualquer um. Puxa. Puxa qualquer um. Um só. Um só. Escolhe um. Um. Pega tudo e põe serroito. Aí. Um. Abre ele. Uma bola euro do apoiador da Várzea. Poxa. Vai lá. Vamos lá. É. Não, né? Vamos lá. Cadão Silva. Cadão Silva. Tá assistindo o programa aí. Já vi ele aqui. O Cadão ganhou a bola. Beleza? Cadão ganhou a bola. Vamos agora a narração esportiva. Tira aqui, Tiago. A narração esportiva. O pessoal que tá aqui é o pessoal que colaborou com 50 reais pra poder me ajudar aqui com alguma coisa. Vamos lá. O Val. O Val do Vasco. O Val do Vasco da Vila Galvão. O gigante da Vila. Ganhou a narração. Tá? Ganhou a narração. Mas pode escolher. Vou dar a opção de você escolher a bola. Vamos pegar mais um. O Val do Vasco tem que marcar. Não vou esquecer. Tira aqui o Wellington. Tem mais nomes aqui. São quatro, cinco nomes só. Aqui mais uma bola. Vai. Mais uma bola. Vamos lá. Vamos com toda... Zezinho do Macedo. Zezinho do Macedo ganhou também bola. Vai. Três bolas. Vai. Hoje eu não vou dar narração não. Três bolas. Pronto. Pra poder não precisar marcar. Vocês ganharam três bolas. Cada um ganhou uma. Lógico, né? Não é eu tô lascado. Três bolas. Uma bola pro Cadão. Uma bola pro Zezinho. E uma bola pro Val do Vasco. Val do Vasco da Vila Galvão. Se não puderem vir retirar a bola, eu entrego a bola pra vocês e tiro uma foto que eu entreguei a bola. Ou gravo um vídeo que eu entreguei a bola. Por que isso? Porque eu gosto de fazer as coisas com transparência. O pessoal pode pensar que eu tô aqui fazendo uma brincadeira de sortear e não entrego a bola. Entrego sim, tá? Vai receber a bola, eu tiro uma foto ou então filmo. Tá bom? Val do Vasco, Cadão, Zezinho da Associação Atlética Macedo e do AD Vila das Palmeiras ganharam aí as bolas. Três bolas. Pra cada uma, pra cada um. Tá bom? Gente, vamos levantar. Tirar uma foto. Não. Manda um abraço aí pra galera. Agradece. É a segunda vez. Eu tenho certeza que esse ano de 2019 vocês vão voltar. Vamos, vamos. Com certeza. Vai ter mais título? Dia 13 de janeiro já começa outro campeonato. Então, mesmo se não tiver título, a gente vai trazendo os clubes aí. Vocês que são top aqui na cidade de Guarulhos. Representam muito bem a comunidade do Vila Ani. Há 45 anos. Por mais que você fale a história, ainda fica alguma coisa pra contar? Ou pelo menos pra vir aqui pra poder dar audiência? É ou não é? Manda um abraço aí, Tiago. História, a gente tem bastante, né? Porque eu já ganhei título jogando. Agora já tenho dois títulos como técnico. Tem bastante história pra contar aí. Show de bola, então. Manda um abraço pra galera. Pra gente tocar o programa. Ficou faltando o André, né? Do Atlético. O Marco também, de Juventude VP. Nosso amigo tá acompanhando aí também, que eu vi. Um abraço pra todo mundo aí. Pampas, já falei. É, aqui a Regina Nona falou aí, Zambão. É, a Regina, ela chamou. A Regina chamou aqui você. Não, chamou não, né? É o apelido seu, né? Aí sim, Zambão. A Regina é fã do Zambão. Legal, Regina. É isso aí. É o caminho que eu quero ver. É isso aí. Passa pro Hélito. Hélito, manda um abraço pro pessoal. Pro pessoal da família que tá assistindo. A galera toda aí. Quero agradecer a audiência de vocês aí pelo Brasil inteiro. Os Estados Unidos que nos assistem. Luanda na África que nos assiste. É, Inglaterra que nos assiste. Japão com a minha prima e meu primo que estão no Japão. Em Dubai aí, né? O Ari, o Ari Júnior tá aí em Dubai, né? O Ari tá em Dubai assistindo também. Bandeirante Bondanza, meu parceiro, também tá. Com a gente aí, né? Vamos lá. Agnaldo Santos tá com a gente também. Agnaldo, Agnaldo. Wellington, manda os seus cumprimentos aí pra galera. Quero mandar um abraço principalmente pra torcida do Mojato. Show de bola. Que lotou o busão, fomos lá torcer. Um abraço pro meu parceiro, com o meu irmão, o Rony. Que não foi assistir, mas... O Rony, é isso aí. Presenta o Mojato sempre aí. Um abraço pro meu cunhado também que tá lá. Assistindo mais aí. Legal. Aqui ó, o Rudinei do Santos. Aí, Tiago. Tamo junto, parça. É legal, né? Os caras chamaram de parça. É muito legal. O Igor quer falar. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pra Nath e pra Letícia. Show de bola. Então tá mandado aí o Igor. Falou. E o Zambão vai falar agora. Manda um abraço aí pra galera, Zambão. Ô, Regina. Obrigado pela lembrança do Zambão aí. Um beijão, tá? Pra já que a minha mulher não fica com ciúme, não. Beleza. Quero dar um abraço também pra Vila Nova lá. Tá fazendo um torninho na nossa vila lá. E um abraço pro resto da Garela. Show de bola. Rapidinho aqui, C9. Eu quero mandar um beijo pra minha mulher, né? Aí sim. E tirar um barato do Gerson lá. Que o Gerson sempre joga com nós. Só que esse campeonato ele jogou com a Rua 1. E sempre fica falando que a minha mulher é pé frio. Sempre quando ela vai no campo, nós perde. E ela mandou um recado pra ele lá que pé frio é ele. Porque ele jogou na Rua 1, perdeu. E ela foi torcer e nós ganhou. É isso aí. Um abraço, Gerson. Beleza, então. Gente, quero agradecer ao Mojato. Parabenizar vocês por mais um título. Parabenizar a todos os clubes da cidade de Guarulhos. Que foram contemplados com troféus, com medalhas. Que fizeram um bom jogo. Que não teve violência. Que não baterem em juízes. E aí o programa tá acabando aqui com a parte esportiva. E aí nós vamos com a parte musical. Mas voltamos no ano que vem com toda a bênção de Deus. Aí vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu quero dar um beijo pra minha esposa. Eu fico azangada comigo não, tá meu amor? Pra minhas primas. E pro meu pai. O Bianca que saiu da droga lá. E agora tá todo mundo bem. Passar um ano novo feliz, hein? É isso aí. Um abraço pra vocês todos. Beleza. Vamos lá. Vamos levantar então e tirar aquela foto. Depois vocês...